Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu tenho um padre, nome de santo, pelo mais bonito Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Eu estou com medo, só vou voltar depois das três Oh, 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 oh. O que que tem? O 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 que tem?